Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Costa e é um prazer imenso receber você aqui no canal. Semanalmente nós temos um conteúdo didático voltado para você, um conteúdo que a gente fala de matemática, tá certo? Antes de iniciarmos, eu peço, se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, tá certo? Também fique atento ao nosso perfil no Instagram, você pode estar nos seguindo nessa rede social que tem crescido cada vez mais. E hoje, pessoal, vamos falar sobre as relações métricas na circunferência. Você está lembrado desse assunto? Não está? Pois vem comigo que eu disse, bora lá! Antes de entrarmos nas relações métricas, pessoal, da circunferência, vou lembrar aqui com você alguns conceitos iniciais que são interessantíssimos para a gente desenvolver melhor o assunto. Primeiro, uma corda. Corda, pessoal, é todo segmento de reta cujas extremidades pertencem à circunferência. A gente tem aqui a corda CD, por exemplo, tá bom? Uma reta que tenha um único ponto em comum com a circunferência é uma reta tangente, ó. Está vendo isso aqui, ó? Tocou a circunferência em apenas um ponto, ela é tangente. Uma reta que tenha dois pontos em comum com a circunferência é uma reta secante. A reta atravessou a circunferência e tocou em dois pontos, pessoal, ela é uma reta secante, beleza? Corda, secante, tangente. Vamos para essas três relações. Então, relações métricas na circunferência. A circunferência possui algumas importantes relações métricas envolvendo segmentos internos. Segmentos secantes, tangentes e da corda, pessoal, das cordas. Através dessas relações obtemos as medidas procuradas. Todas as três fórmulas aqui. Olha só, passando na tela, ó, o nosso perfil no Instagram. Se você ainda não nos segue lá, por favor, nos siga. Vamos continuar o assunto? Pega a caneta, pega o papel e vamos anotar. Primeira relação, relação entre duas cordas. O cruzamento entre duas cordas na circunferência gera segmentos proporcionais. E a multiplicação entre as medidas das duas partes de uma corda é igual à multiplicação das medidas das duas partes da outra corda. Então, a gente tem aqui, pessoal, a corda AC, a corda B, D. Olha só as partes. AP, PC, BP, PD. Então, a multiplicação das partes, ó, AP vezes PC, igual a BP vezes PD. Lembrando, a ordem dos fatores não altera o resultado. Você podia fazer PC vezes AP, PD vezes BP, tá certo? Vamos continuar com esse exemplo aqui. Então, o nosso exemplo. Na circunferência C, determine o valor de X. Nós vamos aplicar, pessoal, a relação entre cordas que a gente acabou de ver, ó. Vou ter o quê? CP, que multiplica o quê? PD, igual a BP, vezes PA ou AP, ok? Então, o que é que nós temos? Quanto é que mede o CP? O X, o valor que a gente quer descobrir. Vezes o PD, ó, mede 4, observa na figura, igual a BP. BP mede 3. E o PA ou AP mede o quê? 8. Então, nós temos o quê? 4X igual a 3 vezes 8 é 24. X vai ser o quê? 24, dividido por 4, que é igual a 6. Ou seja, o segmento CP mede 6 centímetros, né? Beleza? Vamos para outra explicação. Segmentos secantes que partem de um mesmo ponto. Lembrando, pessoal, é secante porque tocou dois pontos, ó. PQ, TS. E partiu desse ponto R. Ao traçarmos dois segmentos secantes, em qualquer circunferência, o produto de um segmento pela sua parte externa é igual ao produto do segmento pela sua parte externa. Ou seja, pessoal, RP, ó, é o comprimento total que multiplica a partezinha dele, ó, RQ, parte externa de fora, igual a RT vezes RS. Ok. Só aqui, pessoal, lembrando, RP. Se aqui mede 5 e aqui mede 7, o valor de RP é o quê? 5 mais 7, 12, tá bom? Só para você firmar isso. Pessoal, um exemplo para a gente entender a relação entre segmentos secantes, tá bom? Olha só o que é que eu vou fazer. Ele quer que você determine o valor de X. Eu vou chamar aqui de P, aqui de R, aqui de S, tá bom? Vou chamar aqui de T e aqui de V. O que é que nós vamos ter, ó? Então, PS vezes PR, beleza? PR vezes PS igual a PV vezes PT, ok? PS vezes PR igual a PV vezes PT. Então, o valor de PS, pela figura já sabemos que é quanto, hein? X mais 42, exatamente. 42 mais X. Presta atenção, é o completo, ó. Você pega o X mais o 42, é o todo. Vezes o PR. PR mede X. Igual, ó, PV. PV vai ser o quê? 10 mais 30, 40. Vezes o PT, que é 10. Aqui, meus queridos, nós vamos fazer a distribuição, ó. Multiplicar o X dentro e fora. Fica o quê, ó? 42X mais X ao quadrado. Igual, pessoal. 40 vezes 10 dá quanto? 400. Eita, professor, a equação sem o do grau. Exatamente. Lembrando, pessoal, que medidas vai admitir valores positivos. Organizando, fica o quê? X ao quadrado mais 42X menos 400 igual a zero, ok? Meus queridos, para poder resolver essa equação, nós vamos ter que apelar para quem? Para a básica, a equação de segundo grau, tá certo? Você está lembrado da fórmula que a gente vai ter que usar? A fórmula do delta. Delta é igual a AB ao quadrado menos 4, que multiplica o valor de A, vezes o C. Depois, calcula as raízes. X vai ser menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre duas vezes o valor de A. A nossa equação, pessoal, o valor de A aqui é 1, beleza? O B é 42 e o C é igual a menos 400, beleza? O valor de A é 1, o valor de B é 42 e o valor de C é menos 400. Nós vamos aplicar na fórmula do delta, tá bom? Ok? Meus queridos, vamos calcular o delta. Delta vai ser o B ao quadrado, ou seja, 42 elevado ao quadrado menos 4, que multiplica o valor de A, que é 1. E multiplica o valor de C, que é o quê? Menos 400. Eita, professor, vai dar um pouquinho grande, né? Exatamente. Quando você faz 42 vezes 42, você vai obter, meus queridos, o seguinte resultado, 1.764. Então, fica 1.764, menos com menos dá mais, mais 1.600. 1.764 mais 1.600, nós vamos ter exatamente 3.364, beleza? É a soma desses dois valores, 3.364. Vamos calcular as raízes. Nós vamos ter o quê? O x1 igual a menos B. O valor de B é o quê? Menos 42. Eu vou fazer o primeiro positivo, pessoal. Mais a raiz delta. A raiz de 3.364 é exatamente 58, ok? Sobre 2 vezes o valor de A. 2 vezes 1 dá 2. Então, nós temos o quê? Menos 42 mais 58, que dá o quê? 16. 16 dividido por 2 é igual a 8. O x2, pessoal, vai ser um número negativo. Não vai admitir essa solução. Você vai ter o quê? Menos 42 com menos 58 sobre 2. Que você vai encontrar a resposta de menos 50, que não admite, beleza? Então, nossa resposta, o valor de x é 8, ok? Entendeu? Vamos para o próximo assunto. Para nós fecharmos a nossa relação final. Segmento secante e tangente partindo de um mesmo ponto. Nessa situação, o quadrado do segmento tangente é igual ao produto do segmento secante e sua parte externa em relação à circunferência. Externa, pessoal, PR. E o secante, PS, tá bom? Ou seja, QP² é igual a PR vezes PS. Lembrando, tangente toca apenas um ponto, segmento tangente. Já o secante vai tocar circunferência em dois pontos. Ponto S, ponto R, tangente, só o pontinho Q. Beleza? Vamos ver um exemplo. Nosso exemplo, pessoal. Determine o valor de x. Antes, vamos nomear os pontos. Vou chamar aqui de P. Esse daqui, vamos chamar de R. Aqui S e aqui T, beleza? Nós vamos ter o que? A relação PR elevado ao quadrado igual a PS vezes PT, beleza? Professor, se eu fizesse PT vezes PS? Não interessa. Alguns fatores não alteram o resultado, tá bom? Não alteram o produto. Qual o valor de PR? X. X ao quadrado. Igual a PS. PS, pessoal, mede 6. Já o PT, você vai somar 18 mais 6, que dá o quê? 24. X ao quadrado vai ser 24 vezes 6, tá certo? E vai dar exatamente 144. X vai ser a raiz de 144. X é igual a 12. Curtiu essa solução, pessoal? Gostou dessa explicação? Está entendendo a mais o que são as relações métricas? Vou preparar uma aula só de exercício para a gente, tá bom? A continuação dessa aula. Antes disso, preste atenção a esse recado final. Nosso recado final, pessoal, você já sabe. Na descrição do vídeo, nós temos o nosso perfil no Instagram, que você pode estar seguindo lá a gente no Instagram. Nós temos a nossa página no Facebook, você pode estar curtindo a nossa página. E é claro, você que está chegando aqui, está ouvindo essa mensagem e ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, tá certo? Isso tem ajudado bastante no crescimento do canal, beleza? Se você quiser dúvidas e parcerias, pessoal, quer tirar alguma dúvida e parcerias, você pode estar me mandando um e-mail, beleza? Também na descrição desse vídeo, tá certo? Um abraço e até a próxima aula. Valeu!